O mês de agosto também é dedicado a conscientização sobre a esclerose múltipla, uma doença neurológica, crônica e autoimune que afeta o sistema nervoso central. O agosto laranja busca informar a população sobre os sintomas, tratamentos e impactos dessa condição na vida das pessoas afetadas pela doença. E olha, pra falar desse assunto a gente recebe aqui a nossa doutora, Natália Rebeca, médica residente em Neurologia. Seja muito bem-vinda, é uma especialista nesse assunto também, pra falar sobre uma condição que por muitos é desconhecida, a esclerose múltipla. O que é essa doença? Bom dia, Três. Prazer estar aqui com vocês. Pois bem, a esclerose múltipla, como você falou mesmo, é uma doença autoimune, neurológica, que afeta o sistema nervoso central. E por que é tão importante a gente ter um mês somente para esse assunto? Porque muitas pessoas ainda têm muitos conceitos errados sobre a doença, né? Pense que a doença é uma doença que vai incapacitar e pode a longo prazo acontecer isso. Mas é uma doença que hoje ela tem tratamento e tem controle. Como você também falou, é autoimune. O que é autoimune? É quando o seu próprio corpo destrói as suas próprias células. identifica você como um alvo e acaba causando muitos sintomas. É verdade. Eu aproveito a você de casa que está acompanhando essa entrevista em nosso estúdio. Nós temos um canal de comunicação com você. Tá aí o número na tela, coloca, por favor. É 869-8100-5171. Surgiu alguma dúvida? Fique à vontade pra fazer essa pergunta aqui que a doutora Natália Rebeca responde pra gente. É importante falar também o que causa essa doença. Existe uma causa específica, uma motivação? Bom, isso aí é um pouco incerto, mas os estudos já apontam que é uma mistura de fatores. Predisposição genética, fatores ambientais. Nós não temos ainda isso definido, mas nós sabemos que alguns fatores ambientais e algumas alterações da própria pessoa inerentes a ela vão levar a isso. Quem é mais afetado? Homem, mulher? Existe um público-alvo? Isso é importante a gente falar, porque o público-alvo mais afetado são as mulheres. E mulheres jovens, mulheres em idade fértil, entre 20 e 40 anos. E por isso é tão importante o tratamento. Porque é uma pessoa que está ainda na sua idade ativa, trabalhando, quer engravidar. E é uma doença que, se não tratada, pode sim afetar isso e trazer sequelas a longo prazo. Ela evolui muito rápido essa condição? Então, nós temos dois tipos de esclerose múltiplas, basicamente. Aquela que fica em surtos, indo e voltando. E a cada surto você pode ficar com sequelas ou não, ou remitir. E tem aquela que é progressiva. Mas, se não tratar, ela pode sim vir a trazer sequelas irreversíveis. Existe algum sinal específico que a gente precisa ficar atento? Olha, isso pode ser esclerose múltipla realmente. Sim, existem alguns sintomas que falam a favor dessa doença. Surtos de alteração visual, do nada, a vista em baça, você perde a capacidade visual. Fraquezas, perda de força, alterações na sua sensibilidade, formigamento, dormência. Uma fadiga excessiva. Inclusive, os pacientes com esclerose múltipla, eles sofrem um pouco de preconceito. Ah, está sempre cansado, acha que é preguiçoso. Mas não, é uma característica da doença. É importante a gente estar enfatizando esses sintomas. Para quem está em casa, já acender esse sinal de alerta, já ter esse cuidado especial, essa atenção. Essa campanha, esse mês, ele vem justamente para isso. Olha, existe essa condição. Se você tem sintomas, procura um médico. Falando em sintomas, a gente também fala em tratamento. Existem tratamentos, com certeza. E é isso que eu queria trazer aqui para vocês. Porque por muito tempo, a esclerose múltipla ficou muito estereotipada. Ah, esclerosado, não tem qualidade de vida. E hoje a ciência avançou muito. Então, se você tem um tratamento precoce, diagnostica precocemente. Acompanha com especialista naquela área. Você pode, assim, ter um controle da doença. A pessoa pode ficar anos sem sintomas e sem sequelas, inclusive. Mas precisa ter um diagnóstico precoce e um tratamento adequado. Nós temos tratamento bioral, tem tratamento endovenoso, né, na veia. Tudo vai depender de caso a caso, que precisa ser alinhado com o seu médico. E diante de um diagnóstico, é realmente insistir no tratamento para procurar uma qualidade de vida. Com certeza. É importante a gente trazer essas temáticas. O nosso quadro de saúde é justamente para você de casa enviar perguntas, para você ter conhecimento a respeito de condições. Eu acho que o conhecimento, ele realmente faz a diferença na vida das pessoas. E pode realmente salvar vidas, não é isso? Com certeza, Trice. E, assim, ajuda também na inclusão das pessoas. Porque muitas pessoas têm medo de falar que tem esclerose múltipla. Ou então, ao pensar nesse tema, pensa, Ah, eu vou ficar limitada a uma cadeira de rodas. Mas não. Hoje em dia, como eu lhe falei, existe a possibilidade de manter uma qualidade de vida, funcionalidade, trabalhar, se fazer o diagnóstico corretamente e o tratamento correto. Podemos falar em prevenção? Com certeza. Devemos. Existem prevenções? Com certeza. Então, assim, como eu lhe falei, a gente não tem ainda ao certo o que causa essa doença. Mas alguns fatores ambientais influenciam. Por exemplo, a obesidade. É um fator que pode influenciar. Acho que hoje tudo a gente relaciona com alimentação e atividade física. Então, manter um peso adequado, principalmente as mulheres, que são pessoas mais afetadas e na idade mais jovem. Então, a gente pensa, ah, não vou me preocupar agora com isso. Mas na adolescência, já procurar manter o IMC, né, que é o peso adequado, manter uma boa alimentação. Outro fator muito importante que já foi comprovado é o tabagismo. Então, o cigarro, ele traz muitas sequelas. A gente já sabe, né, câncer, várias outras situações que podem ser ocasionadas. Mas a esclerose múltipla é uma delas que é muito importante e que o cigarro afeta. Doutora, nossa, eu fico muito feliz pela sua vinda ao nosso estúdio. É sempre bem-vinda a retornar para falarmos de outro assunto. A senhora também fala a respeito do Alzheimer. Eu aproveito para já convidá-la. Gosto muito do tema. Uma entrevista sobre esse assunto também. Demanda aí muitas dúvidas. As pessoas realmente gostam de saber e ter conhecimento a respeito dessas condições. Eu fico muito grata pela entrevista no mais um excelente dia. Obrigada, obrigada, gente. Bom dia. Obrigada novamente. Lembrando que essa entrevista vai constar aí nas nossas plataformas, no nosso Instagram, arroba Piauí Noa e também no YouTube da TV Antena 10.